Música Esse encontro, na verdade, é um encontro prévio, antes do primeiro Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio. Então, o que a gente fez? Resolveu fazer um evento prévio. E para fazer esse evento prévio, a gente convidou diferentes atrizes, digamos assim, e atores desse negócio. Força de vendas, executivas, pesquisadoras, clientes dos mais diferentes segmentos e clusters que nós temos, convidamos elas para a gente fazer um diálogo, propor um diálogo. E, obviamente, para fazer esse diálogo, primeiramente a gente tinha toda uma introdução para fazer. E, obviamente, que a gente não podia ir adiante, fazer essa reflexão com as mulheres sem ter alguém especialista no tema que pudesse nos trazer uma contribuição que ajudasse a aquecer, a refletir, a provocar uma reflexão no nosso público. E, por isso, então, aí a gente trouxe o nosso super parceiro, o José, que já está trabalhando conosco esse tema há algum tempo, continua trabalhando conosco, vai continuar. O ano que vem também trabalhando, a gente pretende ampliar esse trabalho. A importância de um trabalho como esse é um trabalho pioneiro. Cada vez mais a indústria do agronegócio vai precisar de formações com foco no desenvolvimento das preferências inconscientes. Porque não só a indústria do agronegócio, mas a indústria como um todo está mudando. E se ela está mudando, a gente precisa tomar consciência das nossas escolhas. E a relação da cultura de gênero que foi estabelecida. Homem pode isso, mulher pode aquilo. Na verdade, todos nós podemos muitas coisas. E, diante desse cenário, a nossa conversa aqui foi desmistificar esse tema, olhando através das preferências inconscientes a nossa maneira de tomar de decisão. Esse evento de hoje é totalmente emblemático para a singenta. E eu acredito que para a indústria também. Eu acho que eventos com foco na mulher, eventos do agronegócio com foco na mulher, eles são inevitáveis e imprescindíveis. E eu acho que esse não vai ser o último evento, é o nascimento de uma tendência que vai ser muito, muito forte no futuro. A mulher tem um rol muito importante na sociedade, nas empresas, nas indústrias, e especialmente no agronegócio. Eu acho que isso é uma tendência. Cada vez mais a gente vai equilibrar. Hoje, no mundo, a gente tem uma diferença muito grande de homens e mulheres dentro de cargos executivos no mundo. Quase, se a gente falar de market head, das pessoas que estão tomadoras de decisão, a gente tem 10% de mulheres. Ainda é pouco, mas eventos como esse, com certeza, vão fazer a gente mudar de opinião sobre isso e construir um mundo melhor. Nos últimos 40 anos, eu nunca vi nada assim, não. Acho que é um progresso enorme da forma de ver as coisas. Embora a gente sempre se pense como não preconceituoso, na verdade, em alguns momentos, a gente se pega barbarizando no preconceito. Você percebe na reação das mulheres que para elas é uma coisa meio nova. Parece óbvia, mas é nova. Quando a gente começa a tirar o seguro dessa situação, você libera um potencial e começa a entender uma série de situações muito importantes. A partir do momento que a gente começou a trabalhar juntos, a forma cuidadosa do que ele trata do tema, o que não é um tema simples, é um tema fácil, é um tema complexo. A gente tem uma jornada para construir dentro das organizações. Na nossa organização, isso não é diferente. Então, o que nos traz muita segurança de trazê-lo é que a gente sabe que vai ser muito consistente o que vai ser entregue e, efetivamente, o cuidado de construir de acordo com a nossa cultura. A Singenta tem sido uma parceira fundamental na nossa causa. Assim como a Singenta, a Universo tem uma causa. E a causa é transformar o mundo, promover valores e atitudes para um futuro melhor. Um deles passa por desmistificar as nossas preferências inconscientes e transformar o mundo num lugar melhor para todo mundo viver. E é bom que a gente enxerga parceiros que fazem isso, como é o caso da Singenta. É um privilégio estar aqui. E é um privilégio estar aqui.